Hey, meu nome é GFH e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Esse daqui é o vídeo do resultado do sorteio que fiz ontem. Isso aí, eu tive que fazer esse vídeo um pouco mais rápido. Eu queria deixar 48 horas para que o pessoal pudesse receber as notificações do YouTube e poder participar. Porém, o pacote de Ice que irei presentear para um dos inscritos aqui, 18.888 Ice, além de 8 chaves épicas e 8 chaves raras também, já vai acabar, então eu tenho que fazer isso às pressas. Então peço desculpa de coração para os inscritos que não receberam notificação, que infelizmente acabaram não conseguindo participar desse sorteio de Ice, que não foi simplesmente apenas um simples sorteio. Essa foi a maior premiação de um sorteio ou de um evento de Ice da história do Vainglory. Eu nunca vi uma premiação maior para apenas um jogador, nem mesmo nos campeonatos eu vi tanto Ice e Chaves também. indo para apenas um cara. Eu nunca vi. Podem me corrigir nos comentários se alguém já teve uma premiação maior em algum evento ou sorteio que a Senk promoveu, ou se algum outro YouTuber streaming de Vainglory já fez algo parecido. Esse foi o maior sorteio da história do Vainglory. Pelo menos o meu conhecimento, né pai? Eu posso estar errado? Eu posso estar errado. E esse sorteio é um presente com uma forma de agradecimento por todo esse apoio e carinho que vocês sempre dão aqui para o meu trabalho. Acabamos de chegar aos 75 mil inscritos, já chegamos aos 76. E eu acredito que ainda hoje ou amanhã, provavelmente hoje, vamos chegar aos 77 mil inscritos. Então obrigado de coração por toda essa força. Além disso, nosso canal da Twitch TV já chegou aos 4 mil seguidores. É um crescimento muito rápido. Obrigado mesmo de coração por toda essa força. Para o pessoal que não foi notificado sobre esse sorteio que ficou de fora, eu aviso agora, cara. Cria um despertador no seu celular para todo dia, meio dia, ele despertar. E coloca no título, vídeo novo no canal do Jeff. Que assim, todo dia você vai lembrar de abrir o YouTube e vir até o canal para assistir o vídeo novo. Aproveita e cria um despertador também para de segunda a sexta, às 20 horas da noite. Isso aí, às 8 horas da noite, 20 horas, ele despertar também, avisando que tem live aqui no canal. De segunda a sexta, às 20 horas. E você cria outro, se possível, de sábado a domingo, às 21 horas. Live no final de semana é um pouquinho mais tarde. Antes de ir direto para o sorteio, eu gostaria de agradecer de coração ao Vendagames, isso aí, pelo apoio e pelo patrocínio nessa premiação de hoje. Isso não seria possível sem a ajuda deles. No Vendagames, você consegue comprar Ice com o melhor preço. Sabe aquele preço que você vê do Ice absurdo lá dentro do jogo? Com o Vendagames, você consegue comprar mais barato. E é super confiável, eu garanto. Se você está querendo adquirir alguma skin ou herói, está precisando de Ice e quer comprar algum pacote, é só entrar em contato através desse WhatsApp aqui, ou na página que está aqui na descrição da live, no comentário fixado também. Então salva agora esse número do WhatsApp aí no seu celular, já manda uma mensagem para ele e pergunta lá os valores e tudo mais, se você, claro, tiver interesse em adquirir. Aproveita e curte a página dele lá no Facebook para ficar ligado nas promoções de Ice. E mais uma vez, muito obrigado ao Vendagames pelo apoio e a parceria de sempre. Um abraço especial para o meu amigo Lucas, que é o gerente da Vendagames. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer o sorteio agora e vai sem vídeo. Eu não vou pegar o nick e botar na tela. Galera, foi isso aqui o ganhador? Não. Vou fazer o sorteio e vocês vão ver que não tem roubalheira. Está sendo justo. Não vou estar favorecendo ninguém. Pode ter algum nome conhecido aqui no sorteio? Pode, porque todo mundo que acompanha o canal, que está todo dia em live e tudo mais, comentou. Vai dar sorte de cada um e que vença o mais cagado, lascado e sortudo, menino, porque é muito Ice na conta. Então é o seguinte, já estou aqui no canal, vou abrir aqui o vídeo de hoje. Pronto, está aí. Abriu o vídeo. Vamos multar aqui. O vídeo teve 2.800 visualizações e quase mil de joinhas. Então poucas pessoas receberam a notificação desse vídeo. Vocês sabem que a média de visualização aqui do canal de cada um dos vídeos convencionais é de 4.000 a 5.000 visualizações. Então infelizmente aí, metade das pessoas que sempre estão assistindo o vídeo diariamente não foram notificadas aqui sobre esse vídeo. Então infelizmente acabaram ficando de fora desse sorteio. Peço desculpa de coração aí por você não poder participar. Então vamos lá. Quem já participou até esse exato momento são exatamente 0 horas e 43 minutos. Eu vou clicar aqui no link, copiar todo o link do vídeo. Calma aí, já faz esse negócio direito. Aí foi, meu Deus, salgou tudo. Calma, calma, relaxa. Pronto, copiar. Agora sim, copiei. Vou abrir outra aba aqui que é desse site aqui. Eu acho que vocês não conhecem, mas esse site aqui é um site de sorteio. Ele vai fazer sorteio de forma aleatória. Então vamos colocar aqui o link do vídeo. posicionei e agora eu vou colocar aqui para carregar comentários. Ele vai carregar todas as informações sobre o vídeo. Olha lá, está carregando todos os comentários. Está vendo? Está carregando todos. Já foram 200, 300, 400, 500, 600. E o total foi... Pronto, está aqui. O total foi 920 comentários. Então 920 pessoas estão participando. O pessoal que assistiu o vídeo, nem todos estão participando porque nem todos comentaram. Então vamos lá. Aqui abaixo, como vocês podem ver, tem dois botões. O primeiro é para o comentário mais recente. Porém, isso não é justo. A última pessoa que comentou até esse momento vai ser o ganhador. Eu acho que isso não é justo. Para o pessoal que assistiu o vídeo de cara, assim que o vídeo saiu, comentou. Não vai ser justo essa segunda opção. Eu vou clicar nesse autor aqui, que vai ser de forma random. Ele vai selecionar de forma aleatória o ganhador. E para mostrar que não vai ter roubo, vocês estão vendo aí. E também vou mostrar aqui na webcam. Eu vou clicar nesse aqui. Cliquei e vai aparecer. Tá aí, galera. Espera aí que está escuro, Jeff. Abaixa esse brilho aí, meu filho. Abaixa esse brilho. Abaixa o brilho. Acho que dá para ver agora, hein. Tá aí, pessoal. Esse aqui é o ganhador. Vá lá, meu Deus do céu. Lascou-se. Pelo celular não dá para ver, não. Mas vocês estão vendo aí na tela. O ganhador foi Viquil Faria. E o nick dele é Balahouse69. Balahouse69, merecedor desse prêmio. Conheço esse inscrito aqui do canal. Já participou de batalha de inscritos. Já jogou também no 5 contra 5 comigo. E mereceu ganhar. Estou feliz que foi um inscrito que sempre está acompanhando o meu trabalho. Não uma pessoa aleatória que só veio por conta do sorteio. Parabéns, meu querido. Obrigado a todo mundo pela participação. E, galera, não fica triste quem perdeu. Eu vou agradecer a vocês a cada passo, a cada caminhada. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esquece de acompanhar nossas redes sociais aqui abaixo para ficar ligado em tudo. Promoções, eventos, sorteios, tudo mais relacionado ao canal. O canal Tush TV também está aqui abaixo. Vai lá e segue. Lembrando que hoje à noite tem live e batalha de inscritos a 21 horas, beleza? Então é isso. Nos vemos hoje na Batalha de Inscritos. Parabéns mais uma vez ao ganhador dessa grande previação. Parabéns, meu querido. Obrigadão a todo mundo pela audiência, pela presença. Tamo junto e... Tchau!